Música Beleza galera, eu sou o professor Guto da Secretaria de Esportes e Recreação do município de Jacareí Vamos hoje para mais uma aulinha do projeto Movimenta Jacareí, bora lá? Galera, hoje vamos ter uma aula diferente, alongamento animal, beleza? Bora lá, primeiro movimento é a saudação ao sol, vamos saudar nosso querido sol, mão lá para cima, abriu, fica com o corpo em Y Saudando ao sol, muito bom, sustenta, joga o ombro lá para trás, é para fazer essa curvatura na coluna galera Olha, sorriso no rosto, olha que sol maravilhoso Saudando o sol E se saudamos o sol, segundo movimento, saudação a terra Pode flexionar todo o seu corpo Encolhe, assim como um tatu bola Coloca a mão na terra, vamos saudá-la Pode olhar para as mãos, muito bom Galera, flexionado Não é largado, hein? Mantenha a postura Sola do pé no chão Maravilha E sustenta Nada de prender o ar, beleza? Porque saudada a terra Vamos para a postura do cachorro Quem nunca viu o cachorro se espreguiçando Ele coloca a patinha E a igreja lá em cima Muito bom E o cachorro vai se espreguiçando Alonga toda a porção das costas Maravilha Sustenta na postura do cachorro Entre 20 e 30 segundos Está excelente Uma vez feita a postura do cachorro Vamos para a postura do tamanduá Peito do pé e joelho Encostado no chão lá atrás Ponta dos dedos subiu Postura do tamanduá Muito bom Sustenta Maravilha Sempre se atentando para não largar o tronco Excelente Troco de lado Sola na frente Joelho e peito do pé ao chão Tamanduá Muito bom Sustenta Excelente galera Vai mantendo a postura do tamanduá Boa Que do tamanduá galera Nós vamos para o lagarto Lagarto Apoiou Joelho à frente Estende a perna lá atrás Estendeu a perna lá atrás Braço da perna atrás Vai ao lado do joelho E o outro lá na frente Como um lagarto Se alongando Para dar sua passada Sente a sua dorsal Toda estendendo Olha lá para a ponta Dos seus dedos Muito bom Postura do lagarto Vai alongando Toda a sua dorsal Excelente Também entre 20 e 30 segundos Devagar Vamos trocando os lados Joelho à frente Estendeu a perna atrás Braço da perna atrás Ao lado do joelho A outra vai lá na frente Olhou para a ponta dos dedos Muito bom Como um lagarto galera Se deslocando Maravilha Estende Sente a dorsal Boa Muito bom Não prende o ar galera Importantíssimo Essa expansão da caixa torácica Inspira Expira lentamente Muito bom Devagar Parte para a postura do gorila Aqui Flexionou a perna Mão de soquinho Lá embaixo Ao invés de curvar a coluna Não Estufa o peito Joga o ombro para trás E segura Excelente Mantém Postura do gorila Boa Tenta manter ao máximo A sua coluna Retilínea Excelente Muito bom Maravilha galera Feita a postura do gorila Para finalizar Vamos para a postura da borboleta Sola com sola Mãozinha Aqui Junto a perna Estendeu Maravilha Postura da borboleta Respiração profunda Entre 20 e 30 segundos E é isso aí Estamos prontos para nossas atividades diárias Muito obrigado Espero que tenham gostado de mais uma aula do projeto Movimenta Jacareí Se quiserem acessar essa e mais aulas É só entrar lá no Youtube no canal da TV Câmara Jacareí Até a próxima aula Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti